Fala aí, pessoal! Estamos de volta aqui no American Truck Simulator e a gente vai aí concluir a viagem começada no último vídeo, né? Céu lá de Phoenix, que ainda está em Arizona, a gente vai sair aqui de Kingman e finalizar a entrega aqui em Spring. Fez aí boa parte, né? Céu de Phoenix, andamos mais a metade. Vamos finalizar aqui e terminar a nossa entrega. Vamos lá. Lembrando aí que temos 6 horas até a entrega, hein? Estamos descansados, não precisamos descansar agora não. Eu tô com o... não sei se dá pra ver ali. Aquele item verde é o bloqueio diferencial ligado. Como eu tô aqui na terra, às vezes ele patina um pouquinho. Vamos ver se a gente tem ar no sistema. Estamos... Pudinho de ar. Beleza. Grande aí que a gente tá levando solventes, 18 toneladas. Vamos até Spring, Arizona. A gente fez uma paradinha aqui. Como eu falei no outro vídeo, pra não ficar vídeos aí muito compridos, né? Acaba fazendo vídeo aí com meia hora, 40 minutos, aí 50 minutos, não dá pro pessoal assistir, é... Opa, esqueci de zegar, tá vendo? Eu ia falar justamente de sair da terra e já de zegar e... Fui falar da viagem e do tempo e esqueci. A gente corre o risco aí de... Danificar o diferencial, né? Em alta velocidade com ele bloqueado. Porque pra fazer as curvas a gente precisa... Do diferencial... Desbloqueado, né? Pra que cada roda possa girar livremente aí. Se não, não faz curva, né? Se não, a gente vai reto só. Quem sabe aí como funciona o diferencial. Já entendeu o que eu tô falando. Quem não sabe aí, deixa aí a pergunta no... Nos comentários que a gente tenta explicar. Tem bastante vídeo aí no YouTube. E é bem simplesinho de entender. Esse meu câmbio aqui é de 13 marchas. Eu estou na última. Essa 6L aí é a última marcha. Eu acho que eu não tô ainda no limite. Eu tô quase, né? 67. O limite aqui é 75. E vamos aí cortando, né? Novamente viajando à noite. A gente gosta de viajar à noite, né? Aqui no canal. Sempre à noite. Não esquece aí de já deixar seu like aí no vídeo. Você já está inscrito aí no canal? Não? Se não está, já aproveita para se inscrever aí. Toda semana tem vídeo novo aí de American Truck e... Eurotruck Simulator. Ou... Eurotruck Simulator. Trazendo as novidades. As atualizações. Os probleminhas, né? Lembrando que a gente sempre está jogando aí nas versões betas. Então a gente... Faz a nossa parte aí... Usando para ver se está tudo correto. Se tiver algum probleminha, a gente... Entre em contato aí com a SS para que eles corrijam. Aproveitar esse vídeo aqui também, pessoal. Para agradecer aí todo mundo que... Recentemente aí veio se inscrever no canal. Nessa última semana aí... O número de inscritos aí até que deu uma subida boa, né? Eu sempre tive aí... Um número bem modesto, mas ele veio... Para o meu padrão aí, ele deu um salto aí bem... Grande de proporção, né? Nas últimas semanas ele... A proporção aí de inscritos melhorou bem. Acho que foi coisa aí de nove ou dez inscritos em uma semana, né? Coisa que para mim aí... Que estou fazendo vídeos há... Seis meses, mais ou menos. Sete meses, seis meses, não me lembro bem. E... Estou com 55 inscritos... Na data de hoje... Dez inscritos em uma semana, é bem... É algo bem razoável, né? Não me lembro se foi esse número certinho, mas é... É bem perto disso. Então... Muito obrigado, né? Você que está acompanhando aí... Deixando seu like... Se inscrevendo... Valeu mesmo! Isso aí incentiva a gente a sempre estar trazendo... Conteúdo, né? Quando... Saem as atualizações aí... Fazer vídeos... Caramba! Eu não entendi o que eu fiz não, mas... Eu parei... O importante é que não bateu em ninguém, né? E vamos nós... Tô vendo que essa carreta aqui... Ela tem suspensor, né? E é uma carreta bem comprida... É até um pouquinho difícil de manobrar, né? O fato de você poder erguer um eixo também para manobrar... Ajuda bastante... O fato de você poder erguer um eixo também para manobrar... Ajuda bastante... Por... Las Vegas... O cantinho aqui, né? As proximidades de Las Vegas... Para chegarmos a... Brim... Olha eu fazendo a arte... Invadindo todas as faixas... Tomara que eu não leve multa... Tomara que eu não leve multa... Eu acho que eu não leve... Parece que eu não levei... Mas é para eu não arriscar, né? Esses cruzamentos americanos eu não entendo... Eles funcionam de um jeito meio esquisito... Na verdade eu até estava vendo um vídeo do... Pessoal lá dos Estados Unidos... É assim, né? Todo mundo se respeita... Então cada um vai passando de uma vez... Mas que... É complicado você... Cruzar, né? Uma... Faixa assim... Com o pessoal andando... Não sei não... Tá... Um pouco de receio aí, mas... Aparentemente lá... Funciona... Então... Se eles aprenderam a usar assim... A conviver com isso, né? E funciona... Por que não? Eu acho que é justo... Aqui nós vamos virar a esquerda... Aqui também já passamos algumas vezes... Opa... Ai... Esqueci... Eita galera... Eu me empolguei aqui, ó... Ah... Esqueci... Da polícia... Esqueci do limite... Estava um pouquinho acima... Eu estou me esforçando para não levar multas... Mas às vezes a empolgação... Ela... Acaba falando mais alto... E a gente esquece... A sorte é que o prejuízo é só digital, né? Isso... Um prejuízo real aí, hein? Aí a gente estaria... Lascada... Lascada... Eu posso ser enganado, mas... A gente já saiu aqui de Las Vegas... Então estamos próximos... É bem... É bem perto aqui de... Las Vegas, né? A cidade é... Relativamente próxima... Então... Estamos chegando perto do... Aí, ó... Os placas já estão indicando... Eu não li o que estava escrito... Era alguma fração de milha aí... Varia ser meia milha... Um quarto de milha... Vamos ver... Acho que é um quarto de milha mesmo... Se tiver um computador melhorzinho aí... Mais novo... Aí sim vai dar para... Colocar os gráficos aí mais no... No outro é para a gente poder ler todas essas... 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 Essas placas que tem aí, né? Vou tentar não comer faixa aqui... Mas é... Essa carreta aqui... É meio complicada... Muito grande... Bem grande mesmo... Mais um posto aqui... Duas... Aqui podia, por exemplo, ter... Quatro, né? Pontos de abastecimento... Mas... Temos duas... Já é... O dobro do que uma... Para jogar no multiplayer aí... É muito bom... Porque... Entrar no posto... Tem que ficar esperando todo mundo... Abastecer em uma bomba só... É bem... Complicado... O barulhão do freio motor... E vamos chegar aqui... Vamos fazer aqui uma... É... Tá vendo que é... 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 Bem... Esse tamanho de carreta... É bem... Complicado... A gente sempre usa a mais difícil... E hoje eu acho que vai ser... Difícil ao extremo, né? Vamos ver... Quando chegar pertinho ali... A gente vai aproveitar para... Utilizar... Opa... Já vamos analisar aqui... Que ali aparentemente não tem espaço não... Não dá para virar ali... Vamos dar uma olhinha no mapa... Não temos rua ali, ó... Vai ter que virar aqui mesmo... A gente tem aqui... E... Teoricamente aqui que está fechado... Então a gente tem que imbicar de... Na esquerda aqui... E voltar de ré já... Então... Partiu... Vamos abrir um pouquinho... Jogar bem próximo do muro, né? A gente vai virar para lá... Então... É importante estar próximo do muro... A gente pode usar o nosso espelho de referência... A linha amarela ali, ó... Tá vendo? Quando o último eixo passar... Cadê o último eixo? É... Ele já passou... Só que está torto, ó... Então... Se eu continuar assim... Vai ser mais difícil... Vamos alinhar ele... Tá vendo? Agora sim... Teoricamente a gente vai com ela reta... Até... O problema é manter ela reta, né? Não pode ter muita pressa aqui não... Vamos aproveitar e vamos erguer esse eixo, né? Cadê... Ah... Essa câmera aqui ficou zoada... Então vamos... Não... Vamos erguer já... Não quero saber, não... Subindo... Isso aí ajuda a gente a diminuir o raio de giro, né? Fica mais fácil... Então vamos lá... Corrigindo aos pouquinhos... Quando a gente... Ó... Agora... Já vai estar... Se a gente olhar do outro lado... Já tem a... Esquininha... Então... Já vamos... Começar a manobra já... A gente precisa entrar pra direita... Vamos virar pra esquerda... Pelo espelho ali da calçada a gente consegue ver... Quão perto a gente está do muro, né? A gente tem que manobrar bem... Porque... A gente foi pouco, hein? Tinha que ir mais... Tinha que ir muito mais, cara... Então... Corrigir seria pior... Vamos começar de novo... Carreta bem comprida... Talvez é uma das mais compridas que eu já peguei... Já está dando errado aqui... Eu acho que não vai dar certo essa manobra... Ela não está quebrando... E eu estou encostando aqui, ó... Caraca, bicho... Será que eu não vou conseguir fazer, não? Estou ficando preocupado, hein? O último caso que eu posso fazer é ir lá fora... E vir manobrando lá de fora, né? Mas aí é... Né? Estão passando lambendo ali, cara... E encostei desse lado... Não... Será que a gente foi ali mesmo, hein? Eu fechei muito, tá vendo? A hora fecha muito... A hora fecha pouco... Tá... Difícil... Quando achei que ia ser difícil, não achei que ia ser tão difícil assim não, cara... Vou fazer assim... Ixi... Já deu errado de novo... Pera aí... Agora vamos lá... É... Vou ter que tirar daqui, porque... Hum... Pfff... A unidade aqui não tá legal, viu? Então... Quero tirar dali... Sim, tá bom, mas eu preciso de mais ângulo... Assim tá... Assim tá legal... Assim tá bacana... Nossa, cara... Eu tô girando em cima do eixo, ó... Que doidinho... Mas é isso aí, mano... Lá, ó... Aí eu vou... Sair... Caraca, maluco... Acho que vai dar certo, hein? Eu ia pra frente pra acertar, acho que eu nem vou mais... Não vou sim, vai ser pior... Achei que eu ia chegar aqui já ia apavorar, que ia ser tudo fácil... Realmente o eixo aí na traseira mudou a... A dinâmica aí, né? Estacionamento... É um pouquinho difícil, mas vai entrar... Olha lá... Percebe que... Quando a gente olha aqui, ó... Lá no final a gente já mira... O cantinho... Cadê a câmera aqui que eu gosto de usar? Poxa, não é essa não... Tudo bem... Vamos fazer assim, ó... Aqui tem uma Globão... Lá no fundo... Já dá pra ver, ó... Já tá enxergando ela lá, tá vendo? Você vai mirando... Consertando aqui, ó... Batendo no poste ali, ó... Viu? Aí você bate no poste, ó... Certinho, né? Vamos usar como referência a nossa linha amarela aqui, ó... A gente vai manter a carreta e o cavalinho alinhada com... Com a linha amarela aí, não vai ter problema... Assim esperamos, né? Vamos ver como é que tá aqui... Tá tranquilo... Tá muito tranquilo não, mas tá tranquilo... Por enquanto tá tranquilo... Vai pegar do lado de cá, rapaz... Vai pegar? Vai pegar? Vai pegar? Não... Passamos... Passamos... Não, aqui pular o quê, rapaz? Vai fora... Não tem nada de pular, não... Pode pular não é com a gente não, cara... Que a gente não pula o estacionamento... Não tem S... Ah não, agora... Eu fiz tudo isso aqui, mó difícil... Eu vou largar a carreta tudo tarto... Não... Vou colocar aqui... 0-0... 100%... Agora... Não tem nada de pular nós... Não tem nada de pular, eu não sei... Por onde? Vamos ver. Aí, ó. Mandei dizer ainda, vamos ver. Se tiver padrãozão... Ó, esse alinhamento aí, cara. Vamos ensinar na linha? Já tá um rézinho a gente ver, ó. Ó, tá perfeito no centro, mas... O alinhamento aqui que eu consegui fazer. A câmera aqui. Vamos ver. Tudo bem? Antes de estacionar aqui, vamos baixar o eixo ou não? Vamos ver aí. Vamos fazer uma... Tinha um print aqui pra gente fazer a nossa thumb do vídeo. Assim. Acho que é assim, né? Assim fica legal. Muito bom. Então é isso aí. Vamos descarregar. E aí, tudo excelente. Cara, conseguimos nível 10. Puts, beleza. Vai liberar mais uns acessórios aí pra gente, hein? E agora a gente pode pegar tanto... Justine Time Alone, hein? Essas questões aqui de entrega importante, entrega urgente, dá bastante dinheiro, cara. Vale a pena também. Alto valor também, né? Sempre vale a pena. Longa distância também. Cada vez as viagens ficam mais... Mas eu tô gostando de carga perigosa. Eu acho que eu vou... Entrar pra carga perigosa, cara. Vou pegar esse de substâncias corrosivas. Vamos deixar o veneno e o sólido depois. Beleza? Então é isso aí, ó. Tudo certo. Vamos lá. Tirar os caminhos daqui. Agora também vou erguer... Opa! Vou bater. Eu ia dizer que, vou passar de um lugar que eu não bater em nada né, que, vou tocar de marcha, e vou erguer o eixo aqui. Vamos estacionar aqui fora, para a gente finalizar o vídeo. O problema é que a gente pega mais de uma vaga né, mas faz parte, então é isso aí. Aí galerinha, então, para você que assistiu até aqui, se possível aí, deixe seu like se você curtiu, se inscreve aí no canal para mais vídeos, bastante coisa aí de American Truck, Euro Truck Simulator 2 também, entre outras coisinhas. Toda semana aí, tem algum vídeo novo, então, escreve aí, aproveita para ativar os alertas, para toda vez que tiver uma atualização, vocês serem avisados. Não é por nada não, mas esses caras aqui estacionam mal hein, só um porém aqui. Olha isso cara, se não dá dó de Magnum aí tá, esse aqui da Land Rover também. Tudo bem velho, vamos lá das contas. Então é isso, curte aí, se inscreve, até o próximo vídeo, eu vou ficando por aqui. Aquele abraço e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho